Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. Agentes penitenciários desencadearam na sexta-feira, 19 de janeiro, a Operação Albergue Limpo para manter a ordem e a disciplina e a busca por possíveis materiais ilícitos no presídio estadual de Camacuã. A ação foi coordenada pelo diretor do presídio estadual, Luiz Alberto Tavares, auxiliado pela equipe de plantão de segurança e administração, totalizando 12 servidores. Foram revistados os alojamentos A, B e C, todos no regime semiaberto. Conforme o diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal, Ângelo Carneiro, a revista é muito importante tanto para desarticular qualquer ação criminosa e manter a ordem e a disciplina no interior das unidades prisionais.